agora mesmo essa aqui é a parte das peças então o cliente realizou dois kits seria um garfo um canote e um suporte traseiro da bicicleta a variação de cor dela são muito legal a parte aqui ó fez um holograma é um efeito muito legal que é o guidão é também troca de cor conforme o ângulo de luz e esse aqui é o kit escuro foi realizado né efeita abstrato uma faixa inscrito tere aqui em cama leão alteração de cor bem legal já tá vindo escrito project one o ventinho mexendo a peça tá aí o serviço finalizado amigos e a parte do canote do banco efeitos serviço efeitos abstrato realizado aqui na parte do quadro agora a parte da frente da bicicleta realizamos cor camaleão efeitos realizou nas letras né ó azul com verde e os dois tom e são um camaleão conforme o ângulo violeta ó a parte project one 3 que vem verde né e azul e fica violeta conforme o ângulo de luz e é inicialmente cara gostaria só de agradecer realmente como eu falo sempre com você quando eu li sua mãe disse uma vez que ela tinha um filho que tem um dom você não tem só o dom você é um cara realmente iluminado em todos os momentos que eu conversei com você sobre essa obra de arte sempre foi da da maneira assim de extrema esperança no que realmente eu recebi acreditava no seu potencial mas sinceramente como disse o marcos é foi de surpreender porque a ideia inicial era preto vermelho e cinza e no primeiro vídeo veio verde e azul o que vai no extremo ao outro mas como sempre te disse você pintou no e não foi uma bicicleta praticamente eu considero a minha bonalisa porque é uma obra de arte que em todas as etapas desde a aquisição até a compra e a montagem agora só encarei pessoas profissionais o lindo o marcos me ajudando e especialmente você porque essa pintura não tem como definir a não ser uma nota 10 também quero agradecer aqui a a bicicletaria e ao sandro nosso presidente da federação capixaba que é o dono da representante treco no nosso estado e na nossa capital pelo profissionalismo e fornecimento das peças genuínas que estão nessa bicicleta ela não tem nada que não seja treco com três que é senão de qualidade e profissionalismo entendeu e eu só tenho agradecer você pode ter certeza o carinho que você vê hoje aqui nessa bicicleta é o carinho que ela vai ser cuidada porque como toda obra de arte ela tem que ter o seu lugar e o seu é zelo e eu sou responsável pelas partes que eu tenho eu para isso eu sou muito caprichoso quero realmente agradecer é uma obra de arte incrível mesmo entendeu não tem nem como definir quem vê fica surpreendido eu acho que você é um dos poucos profissionais que eu conheço nesse ramo apesar de pesquisar muito que tem o dom não só da qualidade da pintura que isso é profissional realmente mas da inspiração tá joia é meu muito obrigado fabiano e está aqui feito a montagem e a conclusão do seu trabalho um abraço vocês aqui marcos peixinho bom dia meu irmão como é que é o nome dele mesmo ali fabiano fabiano fabiana só eu não acreditava não que essa bicicleta era muito extremamente feia você lembra quando ela chegou aí né e o ali veio me falar que tinha um pintor lá em são paulo que era um cara o cara era bom era um artista essas coisas e eu falei para ele que aqui tinham bons pintores também que a gente tem a verdade né uma das bicicletas dele foi recuperada aqui em vitória e tal e aí você a gente embalou mandou para você e você começou a postar a sorte da base você postou na foto da base é no começo ainda não gostei da opinião minha não mas depois eu fui vendo cara e o trabalho normalmente é um trabalho muito bom muito bom muito bom mesmo e acho que tá de parabéns é excelente profissional tenho certeza que você deve estar ficando milionário aí brincadeira essa parte mas já vai que foi realmente muito bonita é realmente a a pintura ficou de uma qualidade fantástico eu assim hoje a bike aqui montada dá para ver que você realmente é um artista cara parabéns pelo trabalho e quando a gente tiver alguma coisa aqui em vitória a gente também pode te indicar também valeu vou apresentar para vocês aqui lino Gouveia o mecânico responsável pela montagem da Speed Concept pintada pelo Fabiano lá da Speed Pinturas em São Paulo diga aí Helena e aí Fabiano como vai tudo bem bom primeiramente a gente parabenizar aqui pelo excelente trabalho que você fez nessa base quando a gente pôr aí com de forma assim comemorável essa pintura aqui eu te confesso que a track te contrataria tá então parabéns que essa seja a primeira de muitas né das suas obras né para representar essa marca que faz muito sucesso no mercado do ciclismo hoje e tá aí batendo o martelo desde 1976 tá bom enfim é para quem me conhece eu me chamo de novo e para quem não conhece eu sou de novo e eu sou de novo e eu sou de novo e personal bike representante da marca aqui na grande notória hoje na nossa capital eu sou de novo e eu sou de novo e também para dizer para vocês aqui que foi um privilégio assim único poder fazer parte aí da história de montagem dessa bairro eu desmontar eu desmontar eu desmontar eu desmontar eu desmontei ela quando chegou ali e eu fui acompanhar o passo a passo na montagem no caso do meu né com a gente policial aqui falando cara a bike tá fantástica tá aqui nada né esse sistema de freio aqui a maneira como ele se ajusta é extraordinário tá então ficou assim um conjunto de entrefases aqui bem composta a bike tá espetacular o que falta agora é estrear ela né fazer o batizado nela na pista né pegar uma pista aí de excelente qualidade e botar essa bike para fazer o trabalho dela que ela praticamente ela fala por si só tá aí porque eu tô �